Se 2021 não foi alentador na economia, as perspectivas para o ano que se aproxima não são lá animadoras. Em meio às incertezas em relação ao desempenho das contas públicas e do resultado das eleições, os números patinam e não trazem muita esperança para quem deseja dias melhores. Nos céus de 2022, pairam mais dúvidas do que certezas. A escalada dos preços surpreendeu o mundo na pandemia. Mas no Brasil, o problema foi ainda mais grave. Porque foi potencializado com o chega-pra-lá do governo nas regras fiscais. Como o teto de gastos e a responsabilidade fiscal, que aumentaram o risco do país e geraram desvalorização do real frente ao dólar. 2021 trouxe de volta a inflação de dois dígitos acumulada em 12 meses. Em novembro, ela encostou nos 11%, a taxa mais alta em 18 anos. O índice foi anabolizado pela alta do dólar, do barril do petróleo, pelo aumento no consumo de alimentos, pela crise hídrica e, mais recentemente, pela turbulência política e pelas incertezas típicas de véspera de ano eleitoral. Para conter a escalada dos preços, o Banco Central foi obrigado a dar um cavalo de pau na taxa básica de juros, que saiu da mínima histórica de 2% ao ano para quase 10%. Foram sete correções seguidas, num total de 7,25 pontos percentuais, em apenas nove meses. O maior choque nos juros desde o fim de 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso, em meio à eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, em quase 20 anos. Estamos muito distantes da era pré-real, do som incessante das maquininhas de remarcação de preços. O plano derrubou a inflação, que rodava na casa dos 40% ao mês, para níveis bem mais civilizados. Domou um evento perverso, que os economistas chamam de inércia inflacionária. Mas será que esse fenômeno, a correção de preços, contratos e salários pela inflação passada, estaria de volta em 2022, por conta dos índices mais altos? Ou então, o Brasil estaria condenado a viver a sina da estaga inflação. Portanto, economia em crescimento em banho-maria, próximo do zero, com alta persistente dos preços. Ou ainda corremos o risco de cair na armadilha da chamada dominância fiscal. Nesse caso, ocorre o seguinte. O Banco Central sobe a taxa básica de juros. Automaticamente, a dívida pública aumenta. Isso piora a percepção de risco, afasta os investidores e desvaloriza o real. O dólar mais caro provoca mais inflação. E, novamente, o BC tem que subir a Selic numa espiral viciosa sem fim. Tudo isso, é claro, são meras conjecturas que podem nunca se materializar. Mas, com certeza, as respostas virão em 2022. O fato é que este ano vai embora com fraco desempenho do comércio, de acordo com o IBGE. As linhas de produção das fábricas também reduziram o ritmo. A grande incógnita é o setor de serviços, que depende da mobilidade dos consumidores e que sofreu muito na pandemia. As expectativas para o desempenho da economia não são alentadoras. Depois de mais um voo de galinha em 2021, o crescimento anêmico deve voltar no ano que vem. Tudo isso joga nuvens carregadas sobre um ponto crucial para milhões de brasileiros. A retomada do emprego. Será que teremos mais um ano fraco no mercado de trabalho? 2022 dirá.